E aí, uma coisa desta vida é que a vida são altos e baixos O teu pior momento não quer dizer que será eterna E o sorriso de muitos é a tristeza de outros E a tristeza de outros é o sorriso de muitos Tens de continuar a acreditar em ti e levar Eu sempre olho as pessoas na cara, é sinal de um líder Nunca deixei de ser quem sou boy, chama-me vida Bom, eu sou fiel, os meus filmes mais crentes Acredito em dois bradinhos na rua, elas são frimeza O resto são ateus e não das esquinas Levam com patrulha as piscinas, mentes assassinas Links no dos barros, men, para buscas seis bambinas Viciados no bar, men, só querem dar nas linhas Penitenciários em filmes do bar, começar nas ruínas Eu sou poeta, profecias estão nas minhas linhas Não sabes o que quero, eu Chega de imitações baratas, como o retrato não retratas Reais são corações de ouro, confintes são corações de lata Valentes são corações de bronze Bravos são corações de prata Viver a vida chata, mais chatice Quando tu mostras o que não és É porque tu sabes o que tu és, o que és é cobertice Só precaria, eu mento ou fuck peace Medo capuz com o meu felice Vou fumar bem o meu pliço Vou ter relações com a minha miss Farto do que disse ou não disse Curti como o pai me visse, mesmo fiz Até ser enterrado Minha semente veio ao mundo Eu era um revoltado, vai dormir no berço, no quarto Estava fechado a minha cela Último capítulo, pois dobrou-se Vou lá e vê a minha sequela Última novela Pais vezes a vida percorrem Amigos que morrem Amizades que somem Reconhecimento então pó e tome Drogas para nos foder, cabeça mais se consomem Lavam atitudes de miúdo ou gota em atitudes de homem? Raramente olho para o céu e um nigga pouco jura Raramente faço aparências, tenho que manter a postura Marques e guerra na cara, galançou a costura Boy é normal se tu vens das ruas da amargura Não vieste como um vi, nem queixas como eu quexi Põe umas rimas no papel e jesse um MC Niggas preferem style, ainda tem vergonha na cara Fazem parte do mesmo circo, todos tem a mesma vaga É que se como o mal com seu alvo, não do da veste Sei das minhas fraquezas, mano, o meu forte dá-me de peste Eu venho com o estilo em greste, tomo conta como o peste Muitos aperes chamam assim por um nigga que não preste Se a cedo me iratejo, o boy de mim já não sai Manos da rua não morrem, gente só multiply Muitos soldados em campo, a gente pergunta why Problemas vão no fumo, eu deito quando eu estou high Bye bye, é mais um brother que vai Duzentos anos, um dos meus brothers de cana sai Estilo de scope off e o boy, é sempre um de nós que cai Sem contar a comida, deixa em biquete e lá dá Em biquete e lá dá Em biquete e lá dá E que ele é mensagem que interessa para todo jovem Para trabalho, para um dia, se está a única que está E hoje, se está a única e sempre em que está Que é ser uma pessoa protagonista, que é ser uma pessoa referenciada Que é ser uma inspiração para a outra geração Que ele é grandioso e só demonstra que tudo é possível Mas nunca deve, nunca, nunca, never give up Never give up é só para falar para morrer em inglês, sabe não? É para morrer até contisse E hoje, vamos lá